E então, todos sabem que hoje o homenageado é o Luís Vega Leitão, que nos últimos 6, 7 anos de vida foi o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Odissep. Muitos de nós tivemos o prazer de conviver com ele aqui. No meu caso foi dia a dia, foram 6 anos magníficos com o Nívio. Quem está aqui é a Sofia, viúva do poeta, de quem ele me contava as histórias e uma admiração que, passado pouco tempo, de conversa com quem aparecia, vinha sempre à baila, a Sofia, foi por quem ele tinha uma admiração fora séria e contava-me cenas, que depois talvez logo se possa referir algumas, da coragem desta mulher e de quanto a imagem dela e a as palavras dela, quando o prenderam, num dia, ao anoitecer, aqui na rua do Pombal, que agora se chama a rua do casal de Malmonteiro, foram lá, sem surpresa, dois agentes da PIDE. E quanto as palavras que ela disse na despedida foram fundamentais para que ele não suicidasse, pensou em fazer na cadeia das vilhas, a imagem da mulher e as palavras que ela disse e contou outra coisa. Portanto, um homem que está profundamente a ligar esta casa. Mas, como de costume, passava a palavra ao José Alves Silva, que vem. Muito bem, muito boa noite. É costume, assim, neste começo, eu fazer uma pequena introdução nestas sessões do Alto de Estão. Mas eu hoje acho que não devo gastar tempo de não com isso. e devo é remeter-me, como aliás mandou um senso, ou um silêncio, respeitoso que é. Felizmente vê-se muito aqui nesta sala, para nos próximos 15 minutos ou 20 minutos podermos ouvir a experiência, a vivência, o testemunho vivo da viúva, do nosso poeta, a Sofia, a Ana Sofia, bem-a-me e tal. Ela, por nós aqui, uma questão que tem que ser considerada. Parece que o Rui não avisou para ela, enfim, preparar uma pequena intervenção e, por isso, sente alguma dificuldade, foi ela que lhe disse, fazer uma intervenção assim, daí então pedia, terá todo o gosto e, com certeza, que nós só tiraremos aproveito disso, é fazermos-lhe perguntas. Portanto, pôs-lhe perguntas e ela irá responder. Vamos aproveitar isso, eu peço-lhes isso e nos próximos 15, 20 minutos, então, vamos ouvir estas experiências que já foram aqui afloradas pelo Rui e que tem muitas porque ele conviveu com o poeta, mas vamos ouvir da voz da Dona Sofia Veiga Leitão essa vivência que teve como poeta que hoje aqui lembrámos. Então, todos, podem todos, e façam-lhe o favor, podem pôr, um de cada vez, perguntas à senhora. Muito obrigado. Pronto, eu posso pôr uma pergunta, quando é que foram de casa, o seu marido, quando foram prender o bacana? Era oito da manhã, quando bateram lá à porta, era para levar aí o Luís, mas eu ainda estava na cama, estava levantado, eu não queria impedir-lhes o leite, o leite do dia, não é? O leite do dia, não é? O leite do dia, eu tenho coisa que eu fiz, ele vai ter que se vestir, vai ter que se levantar, vai ter que ir ao quarto bem, vestir-se, e tomando pequenos. E assim foi, levantou-se, preparou-se, e levou do quarto uns papéis que eu tinha, deu-lhe desde que umas piúvas, umas piúvas, e aqui ele deixou, e aqui ele deixou, o que eu pedi, ele deixou, e aqui eu perguntei-lhes pela, pra uma ordem, mas eu cheguei, não, Mandato de captura. Não vai. Não vai. Ai, não sei se o meu Deus quer dizer. Estou lá por essa situação. Vai, vai. Isso não vai. Naquela época. Vai, não vai, vai, não vai. E ainda se irão para... Ele ia a sair, mas estava uma manhã. Uma manhã com um canto ao peixe, não é? E a Sofia... Ah, o peixe. Espera aí. Não vai sem o sobretudo. E ajuda-o a vestir-o sobretudo. E abraça-o. E diz-lhe... E não tiveres a esta canalha. Com a coragem de dizer isso a dois agentes. Uma pistola. Não tiveres a esta canalha. E essas palavras é aquele... Quando estava quase a sussurrar muitas noites na cela. Viam-lhe as palavras da Sofia. Eu... Conocente mesmo. E ingenuamente. Perguntei... Tinha uma pessoa que era ali... Que diziam ver. Pessoas que tinham preso. Mas o livro era um pequeno milhares de presos. Que eram muito espantados. E alguns até no estrangeiro. Tinha ali por causa de passaportes. Estavam ali para detectar passaportes. Ai... E depois aconselho. E diz-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. A senhora é ouvida. Não dá nem uma sala. Tem que falar com o senhor. A senhora vai entrar uma sala. A senhora vai ter uma sala sozinha. Já não fui para a mesma sala que esta a do momento. Mas há primeiro cento de como está. Não sei. Eu estou aqui no salário. A senhora não percebo. Mas tipo, eu não percebo. E eu também gosto de falar como se fala para as crianças a assustar. O papel do marido é para nós o pior dos malveitores. Eu me dissesse assim que eu desmontei tudo. Eu, a voz dele, eu me montava. Era a maneira como ele falou. Eu dei uma gargalhada. Sabe que uma gargalhada pode desmontar uma pessoa? O homem nunca tinha visto, não tinha visto. Dele. 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 A gargalhada. Porquê? Ele disse. Mas a senhora está servindo? Com um disparate desse. Eu conheço o meu marido há tantos anos e conheço quem é a melhor pessoa deste mundo. Com que autoridade tem o senhor para dizer que ele ficou o malveitore? O que é que o malveitore fez? Olha. Bom. Mas não me deixaram ver. O que é isso? Não me deixou. Ah. Eu venho amanhã. É. Ah. Então, nessa altura eu disse. Se não me deixou ver o meu marido é porque eu tenho muito maltratado. E por isso não me deixaram de ver o que estava em que eles se encontram. Ou até sei lá. Não maltratamos os senhores, mas maltratam e matam. Porquê? Ah, quem disse isso? Todo mundo sabe. Não podia, não posso dizer, foi ah, Deus. Todo mundo. Era verdade e toda a gente sabia. Talvez o que eu ia acusar foi este ou aquele. Talvez este eu pretendia. E essa assistência marcaram uma visita. Porque aí depois disse mais, disse mais. E... Ah, mas nós não sabemos, não podemos, não sei o quê. É complicado. E eu disse, ah, se não me levaram. Ao meu marido, não me torceram com isso. Eu vou lá para fora dizer, gritar, os senhores que me mataram. Eu vou lá para cá. A senhora pode estar tranquila que o seu marido irá vê-la. Estou levando o seu marido para ver onde a senhora estiver, quando estiver. E, sabe, mandaram o Luís à maternidade. Coitado, o filho da tristeza. Eu olhar para uma menina e fazer festas, uma criança de um milhão de anos. Mas ele não sabia o que havia. Ele não sabia o que havia de fazer. É, alguns, coitados. Eu acho que eu sabia, alguns, que eram muito... Bom dia, diz-me um homem. Eu não ouço apenas um. Deixaves um grande molho, parindo um sorriso na farda. Vomito. Vomito insuportável. Duro. Ironia. Ironia. Bom dia. Porque bom dia. Olha, senhor guarda. No fundo, a minha boca rugia. Aqui é a noite que ninguém mora. Deite-se. Bom dia lá fora. Porque lá fora é aquele dia. Que maravilha. Uma de tantos cortos e almas em rodagem. Este muro cercado. A maior viagem sobre um céu de pedras escuras. Sombras em fila. Espetros, talvez. Esplantam ecos da vez do chão. Lembram congolhos que vem e que vão. Sobre tundas de peixe. E vem e vão com pés humanos. Ressoando movimentos tardos. Levando fardos. Trazendo fardos das horas sem dias e meses sem anos E vêm e vão sempre, sempre a rodar Na linha de reinos espectrais Sem descarregador de magado, sem indagastro dos pecados E vêm e vão pela via larga Das redes do sonho e da esperança Levando a carga, trazendo a carga De toneladas de esperança Sabíamos que havia uma pessoa que era um resistente antifascista E mais tarde ia saber que de facto Era o marido da Ana Sofia E portanto, estou agora Estamos a falar sobre isso Eu tenho 60 anos Na altura, me pareceu que Isto passou-se em 1952, não foi? Sim, sim, estou aqui Eu era muito miúdo Mas sabia que ali na rua de Pombal havia alguém que não era bem-quisto pelo Salazar Ah, com outras pessoas, a gente via ali Com a alma treinora Porque era o tempo Sim, me apareceram lá sem mandado Isto teve preso seis meses Sem acusação nenhuma Ao fim de seis meses, a libertaram-me E a pior coisa que lhe Uma das... Em todo esse mal É que não lhe deram papel nem lápis E então, ele repete Repete os poemas Até os memorizar O Noite de Pedra Que dá Que dá origem aqui À venda Baseado no título desse livro Escrito sem papel nem lápis Então, há a mudança de guardas E ele começa a perceber-se De conversa Começa a escutar E aí percebe-se que há um guarda A explicar ao novo O velho guarda Que estava a explicar ao novo A caracterizar cada um dos presos Este tem esta cartilha E quando se aproxima Da cela do Luís Olha, este é doido Eu queria ter A arra nesse cai Para quando o mar ameaça A minha proa E queria vencer Todos os vendavais Que se erguem quando O diabo se soa Tu querias perceber Os pássaros Voar como o jardel Sobre o centro Saber porque Dão cedo a busca azul Mas isso já eram sonhos Sonhos a mais E aí A CIDADE NO BRASIL Brucas e fintas Será que os neik fazem voar? Diz-me o que sabes E não me mintas Ao menos em ti posso confiar Agora diz-me lá o que aprendeste De tanto saltar muros e fronteiras Olha para mim e vê como cresceste Com a força brotada estrepadeira Põe aqui a mão E sinto o deserto Cheio de coisas que não são minhas E ainda que nada Volte e bata certo Juro ganhar um jogo sem espinhas Agora diz-me lá o que aprendeste De tanto saltar muros e fronteiras Olha para mim e vê como cresceste Com a força brotada estrepadeira Regosa dureza que respiro Serrado silêncio que silencio Rastro das nuvens que partiram Quartos das montanhas da nave Xisto azul dos montes dúrios Pedras machos me pariram Partido e repartido sobre linhas férreas No forro a corda do sol E o salário dos passos íngremes De graus de vinhas e suor E sonho de maltas que saibraram As entranhas do fogo e as vísceras do mar Pedras fêmeas me pariram Minha cidade de funduras compactas Granitos dente de cavalo Entre os quais corre uma língua De espelhos marginais Granitos que sobem no ímpeto das torres E olham Olhos facetados O sonoro poente das claras boias Iris ardendo Pedras da minha pedra Onde morro E moro E aquilo não me testava nada Porque era muito mais interessante Estar com eles no café de Lombata Do que estar numa universidade Para que depois, de novos para o outro Com certeza não sabe que nós nos perdemos Mas o Luís parece que funcionava também No grupo dos perdidos Não sei se nos perdemos voluntariamente Mas foi qualquer coisa Coincidência das coincidências De vinte anos antes Não se sabe se era oito Nove ou dez Ou somente oito Do dia que eu fiz muito tamanho Mas parece que terá sido o nove ou dez Oito vai ficar parado Se a gravar Que terá sido adotado O nove ou dez Mas eles dizem oito Que é para justificar Que não sabia o que era Esta fotografia Que aparelho Que está aí E foi tirada Segundo o que foi dito Pelo próprio Em Brasília Por meu íntimo amigo Vítaro Alguerra Confirmo, não é? Associado ao Ministério da Rádio O poema O que eu mais gosto Já foi dito Por esta jovem De maneira que vou fazer a tradução Quando ele esteve preso Estava desenhada Uma bicicleta Na parede Nesta parede Que me veste Da cabeça aos pés Monteira Venhajas, companheira As viagens que me deste Aqui Onde o dia é mal nascido Jamais me cansou O rumo que deixou o lápis proibido Venhaja a mão que te criou Olhos montados no teu selinho Pedalei Atravessei E viajei Para além de mim Carta Lanço as palavras ao papel Como o pescador calmo Lanço os barcos ao rio Só no fundo No fundo enviolado Contraio e espalmo as minhas mãos Mãos de afogado Morrendo à sede Meu amor Estou bem Quando te escrevo Se a morte vier Querida amiga À minha beira Sem ninguém Hei de pedir Que te diga Meu amor Estou bem Triste e solitário Em Bábar a noite Escura e fria E a perder-se no olhar O cantar da ventania Cantar o tom do vale o campanário Já no restou Já no restou-lhe o preso De saudade Já em sido enlouquecido O cantar da ventania O cantar da ventania Escondido entre as sombras Do montano Sem forças e sem cor e sem vontade Já no restou-lhe a transpirar a chuva Escapou Esqueceu E feira Mutilou Vida em Bábar o chão E hoje sonhou A alma é mágoa enorme E pensa A alma é mágoa enorme Mas é preciso morrer E nascer de novo Sem me arrofó E voltar a morrer Há que ser trigo Depois ser rastolho Há que planar Para aprender a viver E a vida não é existir Sem mais nada A vida não é dia sim E a vida não É feita em cada entrega alucinada Para receber aquilo Que aumenta o coração Já no restou-lhe a transpirar a chuva Nos campos que a sem feira mutilou Vindo em velhos sonhos que sonhou A alma é mágoa enorme A vida não é existir Não é existir sem mais nada A vida não é dia sim Dia não É feita em cada entrega alucinada Para receber aquilo Que aumenta o coração É feita em cada entrega alucinada Para receber aquilo Que aumenta o coração A vida não é dia sim No Cilta O Fernando Fernandes É meu amigo de infância Somos amigos desde crianças Com frequência Hoje já não se fala Aliás, até alguma coisa que encontrei Não se fala nisso na prima Porque tinha um caso que parava muito também na prima Estava próximo do Rio Para bem, eu tinha escolhido realmente Este poema da bicicleta na prisão Tinha escolhido aquele também Sobre o Porto Que é uma nossa Já que é de favor de transmitir Portanto, eu vou ler apenas este A primavera de 52 Que foi em 52 Que se formou de todo Simpli o cheiro O cheiro apenas É denso e leve Morno Um hálito de forno feito de canas Simpli a forma E apenas se projeta No meu silêncio escuro A forma distante e secreta De um novo maduro Levanta a fronte Levanta Que toda a gente saiba de quem é Não faças dela a cinza de uma chama Nem planta nua de um pé Abrindo covas na lama Levanta a fronte Levanta Não faças dela espelho descoberto Onde o quebrado corpo se despoja Nem chão interno e no deserto Em que a dor se roja Levanta a fronte Levanta Para que essas sombras que te inundam Sombras roxas e loubras de becos Para que essas rubas que se apundam Como leitos de rios secos Levanta a fronte Levanta Foi a cela que anoiteceu Com charpes de medo e gelo Quem trouxe um sonho com o teu Jamais deve aprendê-lo Levanta a fronte Levanta Quem erga a fronte Levanta a voz Levanta o sonho Não faz guardeiro E ele é maior que tu e todos nós O mundo por nascer Carta de chamada Latitude do Norte 1 de Janeiro Meu irmão Por que não vieste Ando no mar Sou marinheiro Mal sabes o bem que tu perdeste Fogamos de porto em porto Como as aves de ramo em ramo Por isso quando te chamo Ao romper do ano novo Sou mais livre E mais humano E tu irmão absurdo E tu irmão absurdo De fonte caída Nos mapas onde o mar é morto E morta a vida Deixe os teus horizontes pequenos E vem meu irmão e meu amigo Vem ver ao menos O mar que trago comigo Muito obrigado Rasgando a carne Pelas montanhas Riscando uma reta Sem desvios Uma aventura para os demais Nosso canto é de túneis Pontes Rios Que não acabam mais Nosso canto é o grito da planície Bocas duras na terra seca Arraiba nos olhos enxutas Um acidente para os demais Nosso canto é de campos Canais Frutos Que não acabam mais Nosso canto é voz do pescador Apoando naufrágios no mar Fome pescando ao resto dos barcos Uma tragédia para os demais Nosso canto é redes Peixes Peixes Marcos Que não acabam mais Nosso canto é o oivo das fábricas Um corpo esmagado Marcando o ritmo da morte A compasso Uma notícia para os demais Nosso canto é de braços Troncos de aço Que não acabam mais Nosso canto é o rosto das crianças Corre-nos à abela pelas vielas Praga verde dos vendedores Uma perdição para os demais Nosso canto é parques Lagos Flores Que não acabam mais Nosso canto é o grito no medo Um gelo bloqueando as mãos O fundo E a voz das criaturas Mercado negro para os demais Nosso canto é de vozes Livres Puras Que não acabam mais Nosso canto é o sonho dos domingos Viajando em barcos parados Tóquio Pequim Paris Ankara De alegiatura para os demais Nosso canto é de estradas Abertas Clara Que não acabam mais Eu tenho tempo Tu tens o chão Tens as palavras Entre a luz e as luzes Eu tenho noite Tu tens a dor Tens o silêncio Que por dentro O sangue E eu e tu Peridos em sols Amantes distantes Que nunca caiam as flores Tens o silêncio Eu tenho medo Tu tens a luz Tu tens a luz País a loucura Que amanhã Em desertar Eu tenho terra Tu tens as mãos Tu tens o desejo Que bate em nosso coração E eu e tu Perdidos em sols Amantes distantes Que nunca caiam as pontes Que nunca caiam as pontes E eu e tu Que nunca caiam as pontes E eu e tu Quando o meu corpo ali desembarcou Perdi a rua, a gente, o mar, o sol E aquele maio Que por lá ficou Sem conta nem rol Uns trapos que só pôr Umas palavras que sabem bem Uns braços Braços que o outro dor Não mostra a ninguém Cheguei nu Tantas voltas me deram Tantos raios contra a minha calma Que a própria camisa da alma Rota e negra Me puseram Como impasse Estava quebrado E como enfermeira Não chegaste Mas como irmã Flor, ave Talvez tudo E nunca mais me abandonaste E disseste No fundo Entre em mim Vou tirar-te Essas nódulas Que como somem Porque bem vês O mal Mas assim Nem parece De um homem E secaste o meu suor Com o teu lenço De enxugar E como se for um peixe Do mar Tirar-se espinhas À minha dor Bruniste Minha máscara Trigueira Que a dor Às vezes Tornou grotesca E tiveste Sempre À minha beira Um copo De água fresca Longas Como velas De harina Tuas mãos Lúcidas E pontudas Deram Móstias Morfina Para as minhas Dores agudas Pela tua mão A minha mão Alcança Funduras Onde nada Se perde E caiaste Meus bujos Verde Que é a cor Da esperança Ah Como a tua mão Me levanta Nos teus braços Puros como o sal A minha voz Bem ou mal É sempre um pássaro Que canta Tornou grotesca Tornou grotesca Tornou grotesca Menina, em teu peito sinto beijo E vontades marinheiras de éproar Menina, em teu lado sinto fontes De água doce que corre sem parar Menina, em teus olhos vejo espelho E em teus cabelos não vens de encantar E em teu corpo inteiro me sinto feno Rigideiro que nem sei explicar Se houver alguém que não goste Não gaste, deixe ficar Que eu só por mim quero tanto Não vai haver menina pra sobrar Aprendi nos esteiros com o soeiro E aprendi na fanga com o redor Tenho no Rio Grande o mundo inteiro E sinto o mundo inteiro no teu colo Aprendi a amar a madrugada Que desponta em mim quando sorri És um rio cheio de água lavada E dás rumo à fraganta que escolhi Se houver alguém que não goste Se houver alguém que não goste Aprendi nos esteiros com o soeiro E aprendi na fanga com o redor E aprendi na fanga com o redor Que desponta em mim quando sorri É um rio cheio de água lavada E dás rumo ao fraganta que escolhi Se houver alguém que não goste Não gaste Deixe ficar Que eu só por mim Quero de tanto Que não vai haver vida Para sobrar D. Galetão não tem escolhas possíveis A escolha é mesmo a conjunta dos seus parentes E a minha escolha de circunstância Foi apenas pelo título Resistência Não Digo a explosão da ameaça E a rapada paisagem da esterro E não Digo a minha carcança Encalhada em bancos de ferro E ao cordar-me dos nervos Fustigado Arranger no silêncio a sós Por cada nervo cabrado Que se inventem mais nobres Este corpo de flanela Onde o meu corpo mete Foi ao titureiro da cela Para o tingirem de preto O meu fato cinzento Dentro dele há tempestades Uivo e nego Canto e berro Fui ao vornidor das grades Para o passarem a ferro O meu fato cinzento Sempre colado ao meu peito Medo de morrer sozinho Fiz dele a cova do leito Em negro Cátaro de pino O meu fato cinzento Parece minha pele Verdadeira Há quando se abrirem as celas Hei de fazê-lo bandeira E pô-lo num mastro de estrelas Que nos cobram De ameaças e de espanto Que nos cortem as asas Mas o canto Voa muito mais largo Do que as penas Encoste-te a mim Nós já vivemos Sem milhas Encoste-te a mim Talvez esteja a exagerar Encoste-te a mim Dá cabo dos teus desenganos E se não queres ver Quem eu não sou Deixa-me chegar Chegado da guerra Fiz tudo para sobreviver Em nome da terra No fundo para te merecer Tercebo-te bem Não desencantes os meus passos Faz de mim um belo herói Não quero aderecer Tudo o que ouvi Estou a partilhar contigo O que não me vi Um dia de inventar contigo Sei que não sei Às vezes entender o teu olhar Mas quero-te bem Encoste-te a mim Em coste-te a mim Desatinamos tantas vezes Vizinho de mim Deixa de ser o teu final Receba esta polva Que não está armadilhada Foi comprada Foi roubada Seja como for Eu venho do nada Porque rezei Porque rezei o que não quis Em novo da estrada Onde só quero ser feliz Encoste-te a mim Não desarmar a flor queimada Vai beijar o homem Vai beijar o homem bomba Quero adormecer Tudo o que ouvi Tudo o que ouvi Estou a partilhar contigo O que não vivi Um dia de inventar contigo Sei que não sei Às vezes entender o teu olhar Mas quero-te bem Em coste-te a mim Em coste-te a mim Em coste-te a mim Quero-te bem Em coste-te a mim Essa arma que esmanhás a maldição Escondes os teus olhos Teu rosto A tua mão Enquanto os botões de metal Abotoa o teu próprio coração A liberdade de estar à janela do asfalto E de bruçar-me E ver o rosto da cidade Nos pés que venham E vão A liberdade de estar à liberdade A liberdade do chão A liberdade de atirar pontas de medo e raiva Ao monte de folhas mortas Às portas da madrugada A liberdade de esquecer A liberdade do chão A liberdade de plantar um verso Na pedra rasa E vê-lo crescer aberto Ao ritmo dos passos livres A liberdade de cantar À flor do chão Não queremos o sangue das crianças Na boca das batalhas Posto Falso podre de lamas desertas Mas correndo vivo Sob o rosto Numa alegria de flores abertas Não queremos o sangue dos jovens Cobrindo frio das baionetas Morto o lume verde sobre a neve Mas correndo arder nas noites pretas Para que as manhãs cantem breve Que é um da enxada Outro das cordas Uma guitarra velha Dizem que foi do cego fingido Moinando de feiras e romãs E agora... Dá-me água Tenho sede Da raiz da travisqueira Lá dos lados de onde eu venho Não há água na riveira Dá-me água Tenho sede Da raiz do rosmarinho Lá dos lados de onde eu venho Não há água no caminho Dá-me água Tenho sede Da raiz do coração Lá dos lados de onde eu venho Nem as fontes Água não Ai, a fome de uma árvore na cela Verde rapariga De verdes trenças Quando eu parti Hei de voar para ela Um voo das aves e das crianças E pendurar-me nela Como os frutos Sentindo picadas na mão E bailar-me nela Como as folhas Até beijar-lhe o chão Aplausos 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 Hoje é a morte que a sorte é de ter Até amor e no peito anul Cheiro a mata eterna, mas a lua anda sempre Perguntei ao vento onde foi a encontrar Mar, o sol para o encanto Na orel em que os foi nas ondas do mar No mundo inteiro, terras da perdição Na orel em que o império mil almas Por pau de canela e em que os foi Por pau de canela e em que os foi E eu chamei-a com os olhos azuis Mas ela não andava Era uma asa à flor da terra E não sorria Era uma alegria de fruto ao sol E eu chamei-a com os olhos azuis Mostrei-lhe as minhas águas Onde à noite bebem as estrelas Mostrei-lhe os meus limos Onde habita o gênio das formas impossíveis E trémulo, muito trémulo Aos meus peixes nenhuns Exclamei Agora, senhores, às vossas comédias e danças Começou um lago deserto Pedras à volta Duas sombras além Pouca gente passa perto E quase sempre Ninguém Começou um lago parado Pupila de morto voltada para o ar O senhor vento passa calado E raramente me fala do mar Começou um lago De águas mansas Sem feiticeiros de espuma Deitai no meu leito as crianças Eu não tenho loucura nenhuma Mas quando ela veio Pelo acenar dos meus olhos rasos E num golpe de momento Me deu o seu corpo a sós Oh, fabricantes de sós e de oslumbramento Eu fui maior que vós Talvez ela fosse De mim todo Se eu tivesse O rumoinho E mais palmos de lodo Lago que se esquece Lago pobre Pela minha noite de fora Pudeis andar tarde ou cedo Ninguém me veste Ninguém me cobra De lendas De visões De medo Amigo vem Amigo vem Amigo Amigo vem 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 Em terra, em todas as fronteiras Seja bem-vindo quem quer por bem Seja bem-vindo quem quer por bem Se alguém ouve que não queira Trago contigo também Se alguém ouve que não queira Trago contigo Também Aqueles que ficaram Em toda parte, todo mundo tem Em toda parte, todo mundo tem Em sonhos me visitaram Traz outro amigo também Em sonhos me visitaram Traz outro amigo também Tchau Tchau Tchau